Eu passei para o setor me impedindo ao que eu vou pegar... Ele vai botar ele de porta à cabeça. Ai, Santana! O cara é foda! Filma, filma aí! Aí, parou ele todo, né? Parado ali. Parece um helicóptero! Comparatão Eim. Sao? Nossa, isso é merda! Está nocubus! Isso é muito bom, minha amiga! Isso é muito bom, minha amiga! Isso, muito bom. Obrigado.